Onde faltava? Eu nas duas. Então, um cara que era acostumado a fazer gol... Fazia muito. Eu tenho troféu de artilheira do campeonato na Caleção Propeão, na Cura do Sá. Eu fui artilheiro de vários campeonatos. Você lembra o ano aí que você... Ah, foi em 69, parece que o Cura do Sá foi campeão esse ano. E eu joguei com o Avante, na Caleção Vice. E eu fui o artilheiro do campeonato. Certo. E o time da molecada juvenil, a gente sabe que o Avante fazia grandes campanhas. Aí, no passado, né? O Jimenius teve um grande time. Inclusive, era o time do Tiradentes. O Marolinha, o Nego, o Marquinhos, o Tuia. Quase o time do Tiradentes todinho. Eles fundaram o Tiradentes e foram tudo pra lá. Então, começaram no Avante... Começaram no Avante e depois passaram pro Tiradentes, que hoje... É o Arnaldo que conduz. Era o pai dele, né? Depois passou pro Arnaldo e, inclusive, fez aniversário agora, dia 21, né? Isso. E...